Mês de julho, mês de férias e na região valenciana fluxo de pessoas se deslocando de um local para o outro, procurando destinos para as férias. Não é diferente aqui no município de Valença, plataformas cheias, muita gente viajando, muita gente chegando à Valença do Piauí e hoje nós viemos percorrer aqui para saber sobre o fluxo de pessoas viajando nas férias. Aqui ao lado do Cacá, que é proprietário de empresa de transporte, que translada pessoas de Valença para o sul do estado. Não é isso, Cacá? Há um aumento considerado nesse período nas férias? Sim, com certeza aumenta o fluxo de gente indo e vindo. É diferente do período normal. Sempre nas férias tem esse catarreto de mais gente vindo. Aumenta, sim. O fluxo de quantos porcento, mais ou menos? Aí aumenta o fluxo de mais ou menos uns 70% a mais do que era. Quase que dobra, né? É, quase que dobra. E aí, como é que vocês fazem para atender essa demanda? Quando aumenta a demanda, a gente freta mais ônibus, entendeu? Tem que se preparar para fretar mais carros, para poder atender a demanda do pessoal. Entendeu? Porque a gente não tem ônibus da gente mesmo o suficiente, que também não compensa. Ainda que se a gente tivesse, não ia compensar. Porque no tempo fraco ia ficar parado, pagando impostos. Então é um aumento considerado. As pessoas ainda buscam muito, apesar das facilidades, as pessoas ainda buscam muito a questão do transporte terrestre, que é o ônibus, né? A maioria dos seus clientes vão para o sul do estado, o sul do país? Sim. A maioria do pessoal vão para São Paulo, no interior de São Paulo, ali. Minas, a maioria do povo nosso é isso aí. Eu faço até o ABC, né? Até Santo André. Minha linha até lá. Faz até lá, né? Isso. E como é que você observa? As pessoas, elas buscam mais para lazer ou para trabalho, essa questão do transporte? É para trabalho. Trabalho, sim. Trabalho, outros vão visitar os filhos. Os pais vão visitar os filhos. E assim por diante, entendeu? E de lá para cá, a mesma coisa? Mesma coisa. Eles estão de férias, vêm passar as férias aqui e já voltam para ir trabalhar de novo. Porque aqui é meio difícil, né? O mês de sobrevivência nosso aqui, né? É um mês que tem um fluxo maior. Assim como também no final de ano. Sim, sim. O mês de julho é um pouquinho mais fraco. O final de ano aí dobra a demanda aí. Até triplica, viu? A demanda final de ano é mais, gente. Vindo e indo. Aqui na empresa Líder não é diferente também. É registrado sempre um aumento no fluxo de passageiros. São linhas convencionais. Teresina, Picos, a região de São Raimundo Nonato, Paulistana, Simões. Atende toda essa demanda. E esse aumento é considerado, né? Nos passageiros, principalmente no mês de férias. Sim, 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 senhor. Teve um aumento significativo no fluxo de passageiros, né? Nesse período de férias. E a gente espera que aumente muito mais ainda. Para melhorar a nossa renda. Há sempre a necessidade de ter carros extras? Como que é? Mas no final das férias, né? Porque nas férias tem muita gente que não passa direto, fica de recuperação aí. O fluxo começa a vir migratório em vários ônibus. Mas na hora de ir, que tem a data certa do retorno das aulas, aí sim, a gente sempre põe ônibus extras. Apesar que existem muitas alternativas, né? De transporte. Principalmente essa questão agora de caronas. Isso, de certa forma, causa algum impacto aqui nessa questão do fluxo? Se eu disser que não, eu estaria mexendo, né? Mas aí é do mundo, né? Tem como todo mundo viver. Dá para todo mundo viver. Até porque o fluxo de passageiros é muito grande. E é bom também que desocupa muita gente. De certa forma, ajuda. E a questão também é da segurança, né? Porque a linha convencional, ela oferece mais segurança do que, por exemplo, um transporte clandestino, vamos dizer assim, alternativo. Ou até mesmo uma carona. Sim, sim. Nossos ônibus são todos segurados, né? Por isso que há necessidade do RG, do CPF, do nome completo, que toda passagem sai nominal no nome do passageiro. A gente não quer que aconteça. Mas caso aconteça algum imprevisto, um acidente, que porventura todos são segurados. Com vários destinos pelo Brasil, essa também é uma empresa que viaja bastante, que tem muitos destinos. Partindo aqui de Valença, passando por Valença, a gente chama aquela, é o baldeamento, né? Ou seja, pega passageiro, deixa passageiro. Aqui ao lado do Luiz, que é o gerente da empresa, Luiz, aumenta sempre, nesse período de julho, o fluxo de pessoas viajando aqui na empresa Guanabara? Sim, com certeza. Meio de julho é um mês de férias, né? E o pessoal desloca da sua localidade e viaja pelo Brasil inteiro, né? Como você falou, que a Guanabara é uma empresa credenciada, né? E a gente vem bastante passada no mês de julho. É uma empresa grande, empresa credenciada mesmo. Quais os principais destinos partindo aqui de Valença ou passando por Valença? Rapaz, esse horário aqui, por exemplo, é o 14h, é o João Pessoa Maravá, né? Vai até Maravá, passa no Maranhão todos. E tem outras empresas aqui, por exemplo, tem agora a linha que eu estou esperando aqui, o Belém João Pessoa, que passa no Ceará também, no Juazeiro. E passa aqui no Nordeste, nós fazemos todos, graças a Deus. Região do Nordeste toda? Todinha. Para o Sul do país também? Com conexões em Brasília faz, mas no momento ele não passa aqui. Passa lá na Estaca Zero e vai para o Sul do país também que a gente está fazendo. Vai pela região de Floriana? De Floriana, exatamente. Então, qual é o aumento mais ou menos? É em torno de 50%, 60%? 50%! Assim, normal para o período de férias é bastante procurado. Agora, por que as pessoas procuram também ainda, continuam procurando, apesar das facilidades, até mesmo do barateamento das passagens aéreas? Mas por que as pessoas ainda buscam, as famílias ainda buscam viajar de ônibus? É a questão do conforto, é a questão da segurança? É, exatamente. Essa classe de ônibus aqui é uma classe que tem conforto, a gente atende com credibilidade, o pessoal confia e viaja também na Guanabara bastante. Obrigado.